Foi com muito carinho e capricho que as cartinhas foram feitas. Eu fiz um cartão com uma enfermeira passeando no parque. Eu fiz esse cartão por causa que ela ajuda os doentes. Além dos desenhos, tiveram textos repletos de palavras bonitas para tocar o coração dos profissionais de enfermagem. O nosso trabalho não tem sido fácil, então receber uma carta dessa com um agradecimento desse para toda a nossa equipe de enfermagem do hospital é muito bonito, é muito gratificante e com certeza nos emociona. Emociona todos nós aqui da enfermagem. Lorena é chefe da área de transplante e hemodiálise do HGG. Hoje, ela representa os mais de 600 profissionais de enfermagem que atendem no hospital. Estão sendo homenageados pelas crianças do segundo ao quinto ano de uma escola particular da capital. Nem todo herói usa capa. Vocês são um deles. A capa de vocês é a bondade do coração de cada um. Teve muito de nosso herói. Vocês são os nossos heróis. Vocês são muito importantes para nós. Vocês fazem a diferença no mundo. E no dia de hoje nós queremos dizer que precisamos muito de vocês e que o trabalho de vocês é muito importante para nós. Em todo o país, mais de 1 milhão e 200 mil profissionais de enfermagem trabalham na linha de frente atendendo casos de covid-19. Eles se tornaram tão essenciais na recuperação dos pacientes que são considerados verdadeiros anjos da guarda terrestres. Ou seja, humanos. Isso significa que, como qualquer outra pessoa, também precisam de cuidados. No Hospital Geral de Goiânia, a semana é de homenagens, palestras, reconhecimento de médicos e pacientes, além da entrega de medalhas. Não há dúvida da resiliência e determinação para ir até mais do que o limite no trabalho. A equipe toda tem trabalhado dia após dia, plantão após plantão, mas sempre querendo fazer o melhor e tendo que lutar contra as suas particularidades, seus medos, suas inseguranças, a incerteza do amanhã. Por isso, a admiração por esses profissionais já é grande desde criança. Na escola da Alexandra, todos queriam participar das homenagens. Não precisou que a gente dissesse a eles o que escrever ou o que falar. Por eles mesmos, eles foram escrevendo.